Os participantes se reuniram no auditório do Centro de Atividades da Catedral de Ocesana de Tubarão. Além de uma breve apresentação da Cidade Azul, receberam as boas-vindas com música cantada pelos integrantes da Pastoral Universitária da Unisul. É uma atividade anual do setor universidades. Possui um lugar especial no calendário do nosso setor porque é o seu trabalho com um público específico da comunidade universitária, que é o docente do ensino superior. A gente sabe que, por sua presença e capilaridade na sala de aula, ele possui um alcance e uma influência muito grande sobre os alunos. Então, também esse membro da comunidade universitária precisa ser acompanhado. Precisa ser acompanhado para que possamos ajudá-lo no cuidado de si. Precisa ser acompanhado para que ele qualifique o seu trabalho junto aos seus alunos, no nosso específico a partir da fé cristã dentro do catolicismo. Embora tenhamos essa perspectiva, ele é um trabalho que é ecumênico, envolve também aqueles que possuem outras confissões cristãs. E é um trabalho também dialogal, em diálogo com aqueles que possuem outras confissões religiosas, que não necessariamente dentro do cristianismo. Em virtude disso, é que o tema do nosso encontro, nesses dias, é caminhar com o outro em diálogo com a sua liberdade. A gente sabe que tem crescido, não apenas no contexto universitário, mas em inúmeros ambientes da sociedade, casos de intolerância. Intolerância com o outro que é diferente, intolerância com aquele que não participa da minha tribo ou do meu grupo, que não percorre os mesmos caminhos e trilhas que eu percorro. É necessário, então, aprender e encontrar caminhos de diálogo com esse outro que é tão diverso da gente. A gente sabe que tem uma impossibilidade de aprender ou do meu grupo, Tchau, tchau.